E aí meu povo, vocês vêm dizer mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje nós teremos que fazer uma cama, um quarto, alguma coisa relacionada a atualização 0.11.1 Eu acho gente que nós vamos tentar fazer uma cama, aquela cama toda decorada e tudo mais Pra lá também, vocês vão saber, o que tá escrito aí na também é o que a gente vai fazer Então pessoal, não reparem nesse cabelo bagunçado, nessa barba horrorosa Que semana que vem eu vou tirar e vou voltar a aparecer ter menos de 18 anos Tá gente, porque é sobre isso, tá tudo certo, porque essa barba aqui me envelhece uns 5 anos E já abaixa minha autoestima um pouquinho Mas enfim, né gente, aqui ó, vou construir dentro desse negócio aqui Eu não vou decorar tudo não, tá gente, eu só vou fazer alguma coisa aqui Eu acho que eu vou fazer uma cama, tá gente, uma cama temática da atualização, alguma coisa assim Porque como chegou muita coisa pra decorar a cama, eu acho que dá pra gente fazer Ai, tô morrendo aqui gente, eu acho que dá pra gente fazer alguma coisa bem legal aqui Então bora começar já pegando a cama aqui, né gente, peraí E é bom gente, que vocês já aprendem aí, porque caso você não saiba decorar a cama Eu já vou fazendo aqui, aí você já vai aprendendo, já vai esbanjando sua criatividade aí, tá Porque é sobre isso, tá tudo certo, vocês vão aprendendo junto aqui comigo a fazer as coisas, né Começar por essa cama aqui, gente, eu confesso que de todas as camas que tem no jogo Essa daqui é a que eu acho mais bonitinha, bora pegá-la aqui Vou pintar a madeira dela aqui da cabeceira de rosinha Vou pôr essa texturinha aqui, porque eu gosto desse estilo mais assim, né Aqui a gente pinta de branco, e aqui a gente pinta de branco também Ou será que aqui a gente pinta dessa... É gente, eu acho que assim fica mais legal, o que vocês acharam Aí agora a gente vai vir aqui em nova Olha o povo ouvindo essas músicas, se me der direito de autor eu vou correr atrás dessa merda desse carro, hein Continuando aqui, né pessoal, agora a gente vai aumentar aqui, ó Vamos deixar o trem bem alinhadinho assim, deixa eu ver Pronto, agora a gente coloca pra cá Isso E tá bonitinho, agora o que a gente vai fazer? Nós iremos pintar isso aqui Tô na dúvida, será que eu pinto de branco ou será que eu pinto dessa textura aqui E eu acho que essa textura aqui fica mais bonitinho, ó gente Eu gostei mais dela assim, então eu acho que vai ficar mais bonito assim, beleza? Agora nós iremos pintar, né No caso pintar não, nós iremos adicionar algumas almofadinhas na nossa cama, né Gente, peraí Eu vou fazer diferente, ó Primeiro eu quero adicionar uma almofadona no meio Deixa eu aumentar aqui Só que tá um pouquinho grande demais Aqui ó, aqui tá bom, beleza Aí eu vou pintar ela Pronto, agora a gente pinta ela aqui Não, pintei no lugar errado, né Ou lerdeza Pronto, agora eu vou pintar aqui Isso Agora a gente move ela pra cá Vou mover ela aqui Mas uma palhaçada não tem como pôr a almofada lá no final da cama, né Gente, você tá me irritando já Mas enfim, agora eu vou colocar aqui Aí agora a gente vai e pega essa daqui Aí a gente põe ela aqui Outra aqui A gente pinta aqui Aqui Agora a gente move pra cá Vamos mover aqui Isso Aí a gente move pra cá também Isso Aí agora pessoal, nós vamos pegar Eu vou pegar essa daqui Ah não, essa aqui não tem textura Eu acho que vai ficar legal não Eu acho que essa daqui Com essa bolinha aqui no meio Vai ficar bonitinha Bora pegá-la aqui Será que eu pinto ela de branquinho Ou será que eu adiciono uma rosa? Eu acho que a rosinha vai dar uma destacada melhor Então bora pegar aqui E jogar ela pra cá Pera aí Joga pra cá Isso Beleza Aí agora a gente copia ela Pera aí Deixa eu copiar ela aqui E colocamos Eu acho que ela tava aqui Deixa eu ver Mais ou menos aqui Agora a gente pega aqui Joga pra trás também Aí ó Bonitinho Agora o que a gente vai fazer Nós vamos pegar Essa coisa aqui Gente Que eu acho que esse negócio aqui Eu já vi esse negócio na vida real Só que eu não sei pra que ele serve É a gente estica Ah não Estica nem aqui não Ai que liria Deus A gente pera aí A gente joga pra cá Isso aqui A gente dá uma aumentadinha Aí ó Aí que a gente faz A gente pinta ele também Né Aqui ó Dessa corzinha aqui A gente copia um Coloca Mais ou menos aqui Copia O Ah pera aí Deixa eu ver Se fica diferente Né Ah gente Ficou diferente Eu gostei Ficou legal Só que tá torto aqui Ó Deixa eu ver Esse aqui um pouquinho Pra cá A gente ter toque É uma coisa difícil Viu gente Não tenha um toque Tá Isso é insuportável Pera aí Deixa eu só conferir Se tá certo Não Tá errado Ô Vai meu filho O inferno Aí ó Agora foi Acho que um pouquinho Mais pra cá Gente Aí agora Sim tá perfeito Agora ficou lindo Maravilhoso Beleza Agora pessoal Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos aqui Em almofadas Deixa eu pegar Uma almofadinha aqui Pegar essa daqui ó E a gente diminui Um pouquinho O tamanhozinho Dela Aqui Roda um pouquinho Pra colocar Beleza Agora a gente pinta Aqui ó Vou pintar aqui E Agora a gente faz Mesmo aqui Colocamos ela aqui Deixa eu ver se tá certinho Tá bonitinho Gente Tá bonitinho Ih Será que tem como Um Gente Tem como colocar Um em cima do outro Deixa eu ver aqui Se dá pra gente Bolar uma coisa Diferentona aqui Deixa eu analisar As possibilidades Né Hum Não Vai ficar muito Vai ficar muito Poluído Gente Eu tava pensando Em colocar Aqui do lado Eu vou pôr tipo Um cobertorzinho Aqui ó Eu tava pensando Gente Em colocar Aquele negócio ali Pra parecer tipo Um edredom Um pouquinho bagunçado Sabe Só que ia ficar Um pouquinho poluído Acabei optando Por deixar assim Será que não sabe O que é poluído É quando fica Muita informação No mesmo lugar Tá Agora a gente Vai pegar um notebook Aqui Cadê aquele de 4 mil Acho que é esse daqui Não é No caso Eu sempre confundo Notebook com eletrônico Eu sempre confundo Esses negócios Gente Aí tem a certa paciência Mas é sobre isso Tá tudo certo Já vamos ir aqui No 4 mil Não Peraí Não A televisão Peraí 4 mil aqui Beleza Agora a gente Põe o notebook Aqui Taca o notebook Aqui Só pra dar um Tchan na canha Só pra dar um detalhe Mais de blogueiro Rico Poderoso Sabe De uma coisa Bem nesse estilo Aí Beleza Pronto Gente Assim ficou Agora nós vamos fazer Uma capiceira Aqui Tipo Um detalhe Nessa parte Pra não ficar vazia Então agora Nós vamos vir aqui Em colunas Será que dá Pra Gente Dá pra mover Ai que legal Nem sabia Que dá pra fazer isso Nem sabia Que dá pra mover A cama Com a decoração Inteira Não Agora a gente vai fazer O seguinte A gente vai pegar Isso aqui Ó A gente vai pintar Aqui Beleza E aí eu vou Colocar isso aqui Em toda a parede Ó Coloca aqui E eu vou colocando 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 Coloca 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 Aqui no rão Aqui na bordinha Perfeito Menino Que legal Ficou lendo Maravilhoso Beleza Aí gente Ó Tá ficando Desjeitinho Aqui ó Nossa cama Eu não vou Decorar o quarto Inteiro Não Tá gente Eu só tô Fazendo Uma coisa Só pra vocês Terem uma base E tudo mais Que as vezes Você tá na dúvida Vocês não sabem Como é que decora Essa cama aqui Aí eu vou Explicando aqui Pra vocês E vocês vão Aprendendo Né gente Só queria aprender A colocar as coisas Mais aqui pro fundo Se vocês Suberem como é Que faz isso Podem comentar Aí embaixo Tá gente Que aí eu posso Estar vendo A dica de vocês Na próxima vez Eu já vou saber Fazer direitinho Só que eu queria Muito colocar Os travesseiros Grudados Com a cabeceira Só que pelo jeito Isso não é possível Ainda de ser feito Ou talvez é Só que eu ainda Não sei Como é que faz Faz você saiba E queira me explicar Aí Sintam-se à vontade Tá gente Aqui a gente Tá pra aprender Também Né E aqui A gente Vamos lá Hum Gente Eu gostei Ficou chique Agora eu só quero Tipo uns Led ali Uns led Diferentão Aqui Só pra dar Um detalhe Aqui Deixa eu pôr aqui Um led Aqui Pronto Beleza Eu vou fazer Eu vou fazer uns Ledzinhos Subindo aqui Tipo um Aqui Esse aqui Vai até em cima Esse aqui Vai até aqui Esse led Vai até aqui Esse outro Ele pode ir Pera aí Oh Oh misericórdia Atenção Da paciência Vai Pera aí Esse aqui A gente Dá uma Modificada Ele vai até aqui Beleza Aí aqui Na cama Vai ter Aqui Uns led Zinho Aqui Também Bora tirar A cama Daqui Por enquanto A gente Faz Aqui O que Que eu fiz Aqui Pronto A gente Vai Fazer O mesmo Esquema Das Outras Vezes Sobe Aqui Faço Um pouquinho Mais Baixo Aqui Esse aqui Ficou torto Aqui E Aqui Beleza Gente Ficou bonitinho Bonitinho Entre aspas Né Gente Porque eu nem Vi o resultado Final ainda Agora a gente Volta a capiceira Para a cama Para o lugar Dela E aí A gente Gente Se eu não estou Enganado Não precisa De Game Pass Para utilizar Essa ferramenta De Travesseira Essas coisas Na cama Não Então vocês Podem fazer Sem ter Game Pass A única coisa Que não dá Para fazer Aqui Eu acho É colocar O notebook Porque eu acho Que o notebook Precisa de Game Pass E eu acho Que esse negócio Aqui Esse cobertor Também precisa De Game Pass Mas eu acho Que o resto Dá para fazer Depois vocês testem Aí me contem Porque eu não sei Tá Mas eu acho Que dá Não tenho certeza Mas eu acho Que dá Tá bom pessoal Agora eu quero Fazer um negócio Cadê Tem que ter Um conforto Né Uma coisa Aqui na frente Deixa eu ver O que nós temos Aqui Cadê A que eu queria Gente Deixa eu ver Vou pôr esse aqui Gente Eu acho Que esse daqui Vai dar Um Um chunk Vai dar Um negócio Diferente Sabe Aqui A gente pinta Aqui E para E para finalizar Pessoal Para ficar Uma foto Bonita Na thumb Quando eu for Tirar uma foto Da thumb Eu vou pôr uns Vasinhos aqui No canto Porque Essa parede Aqui Eu acho Que ela vai Aparecer Na thumb Do vídeo Pode ser Que não Apareça Pode ser Que apareça Né Se aparecer Já está Decorado Se não Aparecer Vai ficar Assim Mas sobre Está tudo Certo Né E bora Ver Aqui Cadê O negócio Eu quero Gente Até Esquita Ah Tá É o negócio Da planta Cadê Aqui Coloca Essa plantinha Aqui Essa E essa Daqui Né A gente Coloca Aqui Deixar Nessa Texturinha Branca Aqui Mesmo Gente Que eu acho Que vai Ficar Bonitinho Pronto Aqui E agora Pessoal Vou pôr Umas iluminação Aqui Atrás Só para dar Uma iluminada Melhor Nessa Como não vai Aparecer Na thumb Eu vou Pôr Uma Luz Bem Qualquer Uma Aqui Tem uma Específica Que eu quero Usar Porque Ela Ilumina Bastante Essa Iluminação Aqui O bom Dela É que Ela Ilumina Muito Lugar Não sei Por que Ela ilumina Tanto Assim Mas Ela ilumina Bastante Então A gente Vai Deixar Aqui Mesmo Tá E olha Que clareada Que ela Dá No Ambiente Mas Eu vou Colocar Mais Uma Porque Eu acho Que Dá Para Clarear Só Mais Estourado Não A gente Pode Ser Que Fique Mas É Tentando Que A gente Descobre Né Não Ficou Bom Ficou Ótimo Gente Agora A gente Só Vai Aqui Em Borda De Parede Né A gente Pinta Aqui Ó Adicionar Um Detalhe Ainda Vai Aqui 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 Já Tava Né E Agora A gente Põe Uma Aqui Em Cima Também Essa Aqui Tá Muito Pequenininha Ficou Muito Escondidinha Essa Aqui Acho Que Fica Legal Bora Ver Essa Aqui Tá Boa Tá Legal Aqui 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 E Assim Ficou Pessoal Agora Vou Mostrar Para Vocês Verem Pessoalmente Como E Pessoal Assim Ficou A Nossa Caminha Olha Gente Ficou Uma Coisa Bem Chique Eu Gostei Bastante Ficou Muito Legal Só Isso Aqui Que Dá Uma Atrapalhada No Negócio Mas Olhando Assim Ficou Lindo Maravilhoso Dá Para Colocar Tipo Um Bloco Aqui Para Dar Uma Alongada Na Tinha Assim Tá Então Aqui Está Um Leve Tutorial Para Vocês E Bom Pessoal Isso Aqui Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostaram Deixar Aquele Like Aqui Embaixo Se Inscreva No Canal E Falou Tchau Tchau E Até O Próximo Vídeo Falou Pessoal